Olá pessoal, eu sou José Luiz da Silva Corrêa, seja muito bem-vindo aqui no canal. Nesse vídeo vou ensinar como consertar a alavanca do botão quebrado da tampa da chaleira elétrica Cadence. Quero agradecer a todos que já estão inscritos no canal, muito obrigado. Mas se você ainda não está inscrito, desça até embaixo do vídeo e clica no botão inscrever-se. E venha fazer parte da nossa comunidade. Ative o sininho de notificações do YouTube para você ficar informado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Valeu! Veja como fazer tudo isso, mas só depois da vinheta! Bom pessoal, aqui eu tenho essa chaleira elétrica da Cadence Supreme. Veja que a tampa não tranca. Isso acontece porque a alavanca do botão que trava a tampa quebrou por dentro. E isso é um dos maiores defeitos que acontece nesse modelo de chaleira. E que muitas pessoas se desesperam e até jogam fora por esse motivo. Só que agora eu cheguei para salvar a sua chaleira com uma dica muito fácil e simples que qualquer um pode fazer. E evitar de gastar uma grana comprando outra chaleira, consertando a sua própria chaleira. Beleza? Então vem comigo! Para iniciar o conserto, você vai precisar de uma pequena faca com lâmina fina. E retirar essa capa da parte de fora da alça da chaleira. Essa faquinha eu improvisei de serrinha de cortar vegalhão de obra, esmerilando-a. Deixando uma ponta que facilita bastante nesse tipo de serviço. Caso você não consiga improvisar uma faquinha como essa, você pode usar outro tipo de ferramenta também. Desde que tenha a lâmina fina, beleza? Veja que uma parte da alavanca que aciona o botão da tampa está quebrada. Com uma chave Philips, retire o parafuso embaixo que segura a alça. Retire os dois parafusos na parte de cima. Pressione a chave para retirar esse pino para fora. Assim a tampa já sai. E aqui está a outra parte da alavanca do botão quebrado. Que trava e aciona a tampa. Veja que aqui tem um eixo que segura a mola do outro lado também. Só que quebrou. E foi o que causou o problema impedindo da tampa fechar. Então, com a minha criatividade, eu vou ensinar como recuperar essa alavanca. Muito fácil e sem gastar nada, juntando os dois lados da alavanca e usando apenas um pedacinho dessa mola de aço que eu reaproveitei de uma resistência de chuveiro. Para me ajudar na conexão da alavanca, para escorar o botão, eu vou usar o alicate convencional. E com o alicate de ponta, escorar o outro lado, juntando as duas partes da alavanca. E com o ferro de solda quente, pressionar a ponta da mola e introduzindo-a nas duas partes da alavanca. Fazendo com que ela se torne como era antes. Do outro lado, o mesmo procedimento. E com o próprio ferro quente, deslizando sobre a alavanca, acertando as laterais danificadas. Olha só pessoal, aqui eu tenho certeza que ficou garantido. Agora com esse prendedor de roupa, eu vou prender a alavanca. E para improvisar o eixo quebrado, com o ferro quente, vou introduzir esse farapuso no lugar. Dá só uma olhada como ficou perfeito na mesma altura do eixo original. Agora encaixar a mola e voltar com a alavanca para o lugar. Veja só como ficou trancando normalmente. Para amantar novamente, retira o botão. Coloca a proteção. E volta a tampa para o lugar. Volta a alça. Para o lugar. Parafuse e monte do mesmo jeito que desmontou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fazendo isso, veja que a tampa da chaleira voltou. A funcionar normalmente. Então é isso meus amigos, ficou mais essa super dica no canal de como consertar a alavanca do botão quebrado da tampa da chaleira elétrica Cadence. Então é isso galera, ficou aí mais um vídeo para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. E aí 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 E aí